Alô, Jorim! Bora, Thiaguinho! Com a nossa de novo, véi! Com Forração Top Massa, volume 2! Forração Top Massa, Top Massa Eu descobri que quando eu tenho que choro Você não se bota com o prato meio E é por isso que eu vou embora Tem que ir agora, tem que ser adeus Eu descobri que quando eu tenho que choro Você não se bota com o prato meio E é por isso que eu vou embora Tem que ir agora, tem que ser adeus Estou sentindo que estou maturado Irei embora para nunca mais Eu descobri que você ama o outro E eu vou embora te deixando em paz E hoje em grande seu caminho é livre E eu vou embora para nunca mais Eu vou seguir o meu sonho, despeito Coração no peito a suspirar por si Eu vou seguir o meu sonho, despeito Coração no peito a suspirar por si Coração no peito a suspirar por si Eu sinto muito ter que ir embora Porém não vejo outra solução Esse é o destino de um infeliz Que só amou e quis quem não tem coração Esse é o destino de um infeliz Que só amou e quis quem não tem coração Forrozão Top Massa Já que eu não tive a sorte De ter você, meu bem, ao meu lado Eu preciso ser mais forte Para resistir e ver como amar Se é que o destino existe Não foi favorável para os dias meus Mas tive a felicidade De ser o pai do filho seu Às vezes a saudade afeta Eu vou à procura dos velhos amigos Somente para perguntar Como vai você se está tudo bem Embora sabendo que vive ao lado de outro Eu me preocupo É esse o verdadeiro amor É a paixão de um homem quando ama alguém Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boelho perfeito E nos fudir com um eterno preguês Mas eu prefiro curtir com dignidade E para afastar a infinita saudade Eu bebo somente uma vez por mês Se eu não tivesse a força que tenho no peito Eu seria um boelho perfeito E nos fudir com um eterno preguês 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 Depois que você partir Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra saber O lugar que você mora Também quero me escrever Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Para a civil da cordeira Poxa, pode, vai Segura, menina Onde é tudo muito certo Que ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja pra quem me esclarece Coração sofre bastante E nos fudir com um eterno preguês Forrozão Top Massa Top Massa Bora Raqueiro Quem amou a primeira vista De um homem apaixonado Mulher ingrata e fingida Que desfraza o seu amado A mulher e a morte Deixa o caso complicado Marqueiro do meu Brasil Vamos beber, menino Deixa só poder, ré Meu amigo Luciano de São Paulo Pra você, meu ré Precisei de ir um da fora Ao viver arriscado Viver com duas mulheres Mesmo sabendo o que é errado Quando um ali desfraza A outra está ao seu lado Quando chega em casa briga Nunca cuida do café Mas a outra é diferente Faz tudo o que ele quer Vai procurar a mãe E a turpa da mulher Quando vai pra saquejadas Viajar de mundo afora Vai na casa da amante Junta tudo e vai embora Ele nunca me expressa Porque ele me adora Quem amou a primeira vista De um homem apaixonado Mulher ingrata e fingida Que desfraza o seu amado A mulher e a mãe Deixa o caso complicado Pesquisei de ir um da fora Ao viver arriscado Viver com duas mulheres Mesmo sabendo o que é errado Quando um ali desfraza A outra está ao seu lado Quando chega em casa briga Não quer cuidar do café Mas a outra é diferente Faz tudo o que ele quer Vai procurar a mãe E a turpa da mulher Quando vai pra saquejadas Viajar de mundo afora Vai na casa da amante Junta tudo e vai embora Ele nunca me expressa Porque ele me adora Ele nunca me expressa Porque ele me adora Forrozão Top Massa Top Massa Só foi Só foi Só foi Essa é a oferece pra minha amiga Catão Ouvinho Abraço pro velho Obrigadinho E essa é dele Mais uma vez vou te pedir Lua e prata Traz meu almoço Não há saudade Você que mora Você que mora lá do alto Deixa eu me ver Aquela ingrata que tem me ver de sofrer Todas as noites para bater a porta Lua de prata porque eu vi ela gosta Lua de prata parece que não se importa Faz muito tempo que alguém me pediu assim Lua de prata vem trazer o meu amor Hoje é eu que peço Traz o meu amor pra mim Lua de prata Lua de prata não voltava e se morrer Já sou dependente de um ácido e já fria Lua sem ela minha vida é tão vazia Estou morrendo aos poucos que ela E se eu morrer com ela é por causa dela Lua de prata traz meu amor Preciso dela aqui do meu lado Lua de prata salva esse homem apaixonado Que em qualquer hora vai morrer embriagado Lua de prata traz meu amor Preciso dela aqui do meu lado Lua de prata traz meu amor Rua de prata salva esse homem apaixonado Que em qualquer hora vai morrer embriagado Que em qualquer hora vai morrer embriagado Faz muito tempo que alguém me pediu assim Lua de prata vem trazer o meu amor Hoje é eu que peço Traz meu amor pra mim Lua de prata não voltava e se morrer Lua de prata não voltava e se morrer Já sou dependente de um ácido e já fria Lua sem ela minha vida é tão vazia Estou morrendo aos poucos sem ela E se eu morrer qualquer hora é por causa dela Lua de prata traz meu amor Preciso dela aqui do meu lado Lua de prata salva esse homem apaixonado Que em qualquer hora vai morrer embriagado Que em qualquer hora vai morrer embriagado Forrozão top lança Não faça de um amor querida um brinquedo Não sonhe de um coração quem ama tanto Respeite ao menos de quem ama o sentimento Porque a mágoa é o maior tormento Que transforma o sonho em desencanto Não cause a um coração tanto tormento Não deixe o sincero amor ouve o amor Quem joga rosas perfumadas em seus caminhos Somente em troca recebe um espio Como recompensa ele manda flores Foi eu quem joguei a seus pés toda a minha vida Foi eu quem joguei suas mãos todo o meu amor E agora como recompensa eu choro querida Lágrimas sentidas perdi a partida E acendei da vida um troféu de dor Por isso eu não tenho mais um amor sincero Eu toda a vida fui sincero Ninguém foi comigo Eu joguei o jogo ruim E agora como recompensa eu choro querida Lágrimas sentidas perdi a partida E acendei da vida um troféu de dor Estúdio, estúdio, jb, jb Forrozão top massa Meu amigo Cleito, publicidade Um abraço pro rei Vem jogar em meu ré Oh, impressionado Não sei de onde vim Não sei de onde vou Perdi a memória Não sei quem sou Eu fiz um quarto Com grave de aço Estão dizendo que matei por amor Não é o que eu fiz Ninguém me matei Meu nome não sei E acima o que eu fiz Meu Deus não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado Me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Aguenta, peito Essa é pra beber, menino Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Força no campo de massa Sacode, saconeiro! E esse é o bolo É o bolo, meu bolo de balde, seu palco Pra você, menino Bora beber, meu rei! Na estrada do amor Sigo em velocidade Meu pensamento é meu carro Acelero com vontade Porta-malas é meu peito Onde asca vai me ceia Combustível é sangue Me corre nas minhas leias Coração da preso dela Dentro de um inseto na telha Subo o serra, desce o serra Ultrapassa o seu idão No instante Estaciona dentro do seu coração Pra cantar comigo eu convido agora Meu parceiro Valdó Do forró da bagaceira Canta comigo, meu parceiro! Valeu, que aí, vindo porra São top massa, menino! Com o cuidado nas curvas Olhando o retrovisor Meus olhos são dois faróis Procurando o seu amor A paixão que sobe e desce Vem pra baixo e vem pra cima O amor que me apaixona É a paixão que me alucina Buscar os olhos verdes Que eu deixei lá em mim Subo o serra, desce o serra Ultrapassa a solidão No instante Eu estaciono dentro do seu coração Estúdio, estúdio JB, JB Forrozão top massa Top massa Sacode, trechada Meu amigo Carlos Produção de Brasília Meça pra você, irmão! Tenho amo, tenho aliança Essa aliança não é um presente meu E foi sabendo porque meu amigo Perguntou se o noivo dela era eu Fiquei tão triste e menti pra ele Disse que eu era dono da aliança Teio inovar tristeza em meu rosto Pois vem morrer a minha esperança Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que um homem chama Meu coração suspira toda hora Meu coração suspira toda hora Fiquei tão confuso aqui estar em meu peito Quem ama sabe a dor que estou passando Quem ama sabe a dor que estou passando O seu retrato dentro do meu leito Já está cansado de me ver chorando E o pior que ela tem razão É conseguir arrumar outro amor Se me pegasse o seu coração Pra outra vez eu morrer de dor Quando a paixão é forte demais Esse é o motivo que um homem chora Meu coração suspira toda hora Meu coração suspira toda hora Estúdio, Estúdio, JB Um dia eu fui convidado pra correr na vaquejada Uma disputa assinada, seus vaqueiros consagrados Não fiquei classificado, pensei em vou perder a fama Quem ganhou foi uma dama, não sei a que discutei Eu me apaixonei pela vaqueira cigana Ali eu fui informado que aquela menina malva Corre e ganha toda prova, é que é o fim do estado Virou rainha do gato, você também ganha bacana Virou trilha de programa, o filme que adoei Eu me apaixonei pela vaqueira cigana Eu pregado e vou no mato, sempre que vou vejo ela Feito cena de novela, que no mente se retrasse Mas não fico em som de fato, sempre falo que me ama Virou trilha de programa, o filme que adoei Eu me apaixonei pela vaqueira cigana Tô dormindo na fazenda, uma voz chega e me chama Eu não sei se é sonho ou drama, se é realidade ou é No quarto tem uma tenda bem no pé da cajaranda Saí, beijo, Fabiana, era só que me acordei Eu me apaixonei pela vaqueira cigana Eu me apaixonei pela vaqueira cigana Forrozão Top Massa Minha vida de sorteio está desorganizada Eu era muito direito, mas caiu assim nada Com solteiras namorei, mas hoje me amarrei Veio uma mulher casada Eu estou apaixonado, já não me sinto sozinho Essa mulher pra mim é um pedaço de mau caminho Parece até com novela, eu e o marido dela Descultando seus carinhos Ela é muito bonitona, a mais bela famosura O que me deixa agamado é sua linda cintura O meu coração palpita por essa mulher bonita O que me deixa agamado é sua linda cintura O seu marido tem sua cabeça quente Mesmo sendo coibido, ando armado até os dentes Quando eu encontrar com ele, eu quero mostrar pra ele Eu sou muito mais valente Sei que estou correndo risco, não tem mais o que fazer Se eu não namorar com ela, pensa até me morrer Se comigo ela ficar, pensa até em me casar Felizes vamos viver Se comigo ela ficar, pensa até em me casar Felizes vamos viver Sinto muito, mas não posso ser louco Sou um homem caprichoso no que errei Tenho tudo para te fazer feliz Não é fácil ter que repartir você Quero sempre estar contigo, mas não posso Tenho só um estilo amor vivendo a três Se você viver com ele, pensa em mim Deixe logo esse homem de uma vez Saber que sou louco aumenta a minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou louco aumenta a minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor E pra cantar comigo essa canção, chama meu parceiro Tô graçando Chega mais meu parceiro Deixa comigo meu parceiro te amigo Ah, se eu soubesse que doía Estúdio, Estúdio, JB Pra viver com quem não quer te dar carinho Um caminho tão difícil feito meu Tenho sempre que esperar chegar a hora Do outro embora pra ganhar os beijos teus Vivo sempre te encontrando às escondidas Um romance que ninguém pode saber O seu corpo é um veneno muito forte Enfrento a morte, mas não fico sem você Saber que sou louco aumenta a minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Saber que sou louco aumenta a minha dor Te tenho muito pouco, te vejo e fico louco Carente de amor Oh, paixão, né? Valeu todo, obrigado, ré! Forrozão Top Massa Top Massa E essa vai especialmente para o meu amigo Alá Turismo Sem parar Quase todo homem tem na sua vida o amor de verdade Mas é tão difícil ser fiel pra sempre Uma vida inteira O próprio instinto faz o homem ser sempre o traidor Coração volúvel, levando a fé Que não satisfeito com uma mulher Vive procurando sempre um novo amor Que doce veneno Que doce veneno a mulher possui Parece magia, então o homem seduz Domina e faz dele seu estravo Se ela quiser No jeito de olhar No jeito de olhar No modo de andar E principalmente Na hora de amar Nenhum homem for onde até hoje explicar O sabor que tem O corpo de mulher Quase todo homem tem na sua vida o amor de verdade Mas é tão difícil ser fiel pra sempre Mas é tão difícil ser fiel pra sempre Uma vida inteira O próprio instinto faz o homem ser sempre o traidor Coração volúvel, levando a fé Que não satisfeito com uma mulher Vive procurando sempre um novo amor Que doce veneno a mulher possui Parece magia Que doce veneno a mulher Domina e faz dele seu estravo Se ela quiser No jeito de olhar No modo de andar E principalmente Na hora de amar Nenhum homem for onde até hoje explicar O sabor que tem O corpo de mulher Estúdio 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 JB JB Forrozão Top Massa Top Massa Eu sei que você me ama E eu também amo você Não suportando a saudade Eu voltei para te ver Menina como eu te amo Oh, menina como eu te adoro Quando lembro de você Eu sinto saudade Chau Oh, coração que sofre de paixão, menino Enche o colo e manda Eu fale Enche o colo e manda Você, eu sinto saudade e choro Quero pão da ilha em meus braços Nas correntes do amor Beijar-te com ansiedade Pra aliviar minha dor Menina como eu te amo Menina como eu te adoro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Quando lembro de você Eu sinto saudade e choro Forrozão Top Massa Top Massa Alô meu parceiro Cláudio Freds Essa é pra você meu parceiro Tem nenhuma carta pra lembrar Ele é um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me mudisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu convido meu parceiro Amaral do Forró, agente geral Chega mais meu parceiro Por quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou triste a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Medra de amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Alô, minha vida É isso aí, meu padrão Vamos ao top massa Vamos junto, meu padrão Forrozão Top Massa Olha menino Alta elétrica Carvalho Um abraço Meu amigo Chimilene Puxa fé Quando o cara O sol vai despontando Por detrás das montanhas Toda a serra Abra a porta Sinto o cheiro da terra Do fuleiro Do que tocando o carro Eu boto a cela No lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Do carinho Amor Muita fé Eu vou levando Minha vida de carro Sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vivo apaixonado Sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vivo apaixonado Vivo apaixonado O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró é a festa de São João É Santo Antônio São Pedro e São José E o meu vício Você já sabe qual é E me perdoe Se isso for pecado Sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada Em mulher Sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada Em mulher Sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada Em mulher Sou vaqueiro Vivo apaixonado Por forró Vaquejada Em mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O meu forró é essa estrada de São João É só doutor no São Pedro e São José E o meu vício você já sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada em mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada em mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada em mulher Sou vaqueiro, vivo apaixonado Por forró, vaquejada em mulher Forrozão Top Massa Eu tinha medo de encontrá-la e ser reincidente Pra quejar de novo como antigamente Ver o recomeço do que teve fim Ao reina eu tive a certeza que a turma acabou Chorei, mas sorri, tudo eu mas passou Você está viva, mas morreu pra mim E o tempo me abre os olhos e fez despertar Ninguém é cego a vida toda podendo enxergar O nosso romance acabou Eu tenho uma emenda das juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou E pra cantar comigo agora eu convido o meu parceiro Chega mais meu parceiro Deixa comigo o forró, vaquejada em casa Estourado Eu era refém do teu corpo e você nos meus beijos Se faltou ciúme, regalou desejo Agora é passado, recordar pra quê? Se estamos novamente livres, é novo endereço Mas toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha perdendo você Eu tenho uma emenda das juras que você quebrou A vida não para por causa que a gente parou Eu tenho uma emenda das juras que você quebrou Eu tenho uma emenda das juras que você quebrou E a vida não para por causa que a gente parou Prazer imenso, prazer pra com essa galera aí, ó Eu tenho uma emenda das juras que você quebrou